Fala galera do Rolê Paralegos, acabamos de chegar aqui na praia de Guaicá Uma das praias mais legais aqui do litoral norte A gente tá seguindo o roteiro aí do TripAdvisor, as praias mais recomendadas E essa aqui é uma das melhores aqui de São Sebastião Então tá lindo, tá pro mano? A gente vai colar ali agora, dar um relax e mostrar essa praia magnífica pra vocês Chegando em Guaicá, vamos dar uma olhada como que é a praia aqui, minha cara, ó A gente vai colar ali agora, até a próxima Praia é linda, a areia é um pouquinho mais fina que as demais, a sensação no pé é essa, mais fininha, mais confortável, e parece que ela não é de tombo, ela é bem gostosa, ela é mais linear, assim, não tem uns buracões que você vê, Camburi, Maresias mesmo, Boa Sucanga, que é impossível de dar um mergulho. Então galera, é isso, fazendo o fechamento agora aqui em Guaicá, o Cor do Sol lindo traz a gente aqui. E é isso aí, é uma praia bem tranquila também, tem paradinha e tal, tem umas vagas aqui um pouco mais estruturadas aqui na frente da praia, mesmo esquema, trazer o seu cooler, sua cadeirinha, fica tranquilo, dá um relax, dá um mergulho, finalização verde, então a praia tá limpa, você tesbe aí, regulamentando as praias, precisa dar um doião, se jogar nesse rolê aí. E a praia é a mais tranquila, assim, pra banho, porque ela não tem tombo, como a maioria das outras praias que tem por aqui. É, ela já é mais gostão, né? E assim, traz suas coisas pra comer, pra beber, e aproveitar esse cor do sol que tá acabando agora atrás da gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, e dá uma olhada nesse próximo vídeo aqui, a gente tá partindo pra ele a bela, legal? Até daqui a pouco. Valeu, a gente se encontra no próximo rolê. Um abraço. O Brasil que eu quero é um Brasil em que as cabras avisem quando estão na sua frente na trilha. Boa.